A Ellen vai ajudar a gente, os consumidores, a não cair em armadilhas. Ellen, começa dizendo pra gente, a gente viu na reportagem que o cartão de crédito é usado por muita gente, nas lojas físicas, no centro das cidades. Mas como que a gente pode identificar, tomar cuidado com a clonagem, o roubo e até mesmo o furto do cartão? Bom dia. Hoje em dia é muito comum. É a forma mais segura ao invés de utilizar o dinheiro, a nota, a moeda. Então assim, o consumidor paga de uma forma mais prática. Mas é mais comum ocorrer as clonagens nas compras via internet. Então o Procon indica a evitar as compras via internet com cartão, quando possível comprar através de boleto. E na hora da compra, na verdade a clonagem acontece com o local que você compra. É a confiança pelo local quando é loja física e a confiança pelo local quando é o e-commerce. Bom, e o que o consumidor deve levar em consideração é, antes de assinar uma proposta de adesão de cartão de crédito, o que ele tem que prestar atenção? O contrato. O contrato do cartão de crédito, ele deve ser bem claro. Todas aquelas lacunas em branco, o consumidor deve riscar para não ter nenhum tipo de dúvida. Então ele deve ter cuidado. Prazo, data de vencimento, taxa de juros, valor de anuidade, as cobranças que irão, o IOF, tudo que virão ser cobrados, os rotativos, todos os tipos de porcentagem que virão a ser cobrados caso ele não efetue o pagamento do valor total dessa fatura, efetua o pagamento mínimo, para que ele não tenha problema futuro. Bom, e antes de sair comprando tudo que a gente vê pela frente, essas compras por impulso mesmo, o que o consumidor precisa saber sobre os juros? Quais são as informações básicas que a gente precisa saber? Existe uma diferença muito grande que o consumidor precisa saber. Com o cartão de crédito, na verdade, existe aquele pagamento parcelado pela loja, existe a possibilidade do pagamento parcelado pelo cartão, pela máquina ou pela bandeira. Então são várias modalidades de parcelamento e cada uma tem uma taxa de juros. Então muitas vezes o consumidor consegue um parcelamento pela loja sem juros, aquele valor que a loja oferta parcelado lá na quantidade de parcelas também que a loja vem a ofertar. Já aquele parcelamento efetuado pela máquina do cartão, pela bandeira do cartão ou diretamente pelo cartão, os juros é pagos pelo consumidor, vem direto na fatura do cartão. E o consumidor precisa ter a ciência de que o pagamento no débito ou no crédito em uma parcela só para o vencimento da fatura dele é pagamento à vista. É a mesma forma de pagamento do que em dinheiro. Bom, eu acho que uma dúvida do pessoal de casa é na hora que eu vou passar o cartão de crédito na maquininha, na loja, o estabelecimento pode ou não pode me cobrar um valor mais alto do que a compra? É, não pode. Isso é uma dúvida muito grande. É uma prática abusiva e o consumidor precisa denunciar, junto ao PROCON. Aquele valor do pagamento à vista, que é o pagamento em dinheiro, ele é válido para o pagamento em dinheiro, para o débito ou para o crédito em uma parcela só, quando não é parcelado, para a data do vencimento do consumidor, que pode ser até 10 dias ou até 40 dias. É o pagamento à vista. E como analisar as vantagens e as desvantagens do cartão de crédito, Helen? A vantagem é muito grande. Primeiramente, igual eu já falei, não andar com a moeda na mão. O consumidor evita os roubos que existem hoje em dia, até porque a senha que o consumidor guardar não tem o perigo de alguém utilizar. Então, ele utilizando e pagando em dia até a data do vencimento e o valor total da fatura é a melhor forma de pagamento hoje em dia, é o cartão de crédito ou o cartão de débito. Tá certo, Helen. Muitíssimo obrigado pelas informações. Acho que a dica ficou bem clara, vai ajudar o pessoal de casa. Muito obrigada. De nada.